Você foi viver, se você foi viver pra chorar Fala meu amor, fica meu amor Faz um dia comigo, espera meu amor Fica meu amor, então me leva pra uma alegria Preciso desse seu amor Ai amor, como preciso Não é fácil viver, sem Deus seja só um amor Eu não posso ficar sem você Pois viver sem você é viver pra chorar Fala meu amor, fica meu amor Que não faz um dia comigo Espera meu amor, fica meu amor Então me leva pra uma alegria E onde quer que você vá Seja onde estou Me leva, me leva Diz amor que eu vou Me leva, me leva Seja como for seu mundo Se você me leva eu vou E onde quer que você vá Seja onde estou Me leva, me leva Diz amor que eu vou Me leva, me leva Seja como for seu mundo Se você me leva eu vou Seja onde estou Seja onde está Seja onde está Não é fácil viver, sem teus beijos, eu só fico Não posso ficar sem você, pois em vez em você É que mesmo a chorar, fala meu amor Fica meu amor, que não vai gostar comigo Espera meu amor, fica meu amor Então se eu não vou falar contigo E onde quer que você vá, seja onde for Me leva, me leva, me dá na rua que eu vou Me leva, me leva, seja como se fosse possível Se você me leva eu vou E onde quer que você vá, seja onde for Me leva, me leva, diz amor que eu vou Me leva, me leva, seja como se fosse possível Se você me leva eu vou E onde quer que você vá, seja onde for Leva, leva, diz amor que eu vou Leva, leva, seja como se fosse possível Se você me leva eu vou E onde quer que você vá, seja como se fosse possível E onde quer que você vá, seja como se fosse possível E onde quer que você vá, seja como se fosse possível E onde quer que você vá, seja como se fosse possível E onde quer que você vá, seja como se fosse possível E onde quer que você vá, seja como se fosse possível E onde quer que você vá, seja como se fosse possível E onde quer que você vá, seja como se fosse possível E onde quer que você vá, seja como se fosse possível Vou me carregar com jeito pendurado, meu peito em um resgate, meu bebê é o meu desejo, então me vejo e ninguém vai me ver, só o drama do meu bebê. Vou te carregar com jeito pendurado, meu peito em um resgate, meu bebê é o meu filho, então me vejo e ninguém vai me ver sozinho. Vou te carregar com jeito pendurado, meu bebê é o meu desejo, então me vejo e ninguém vai me ver sozinho. Vou te carregar com jeito pendurado, meu bebê é o meu desejo, então me vejo e ninguém vai me ver sozinho. Vou te carregar com jeito pendurado, meu bebê é o meu desejo, então me vejo e ninguém vai me ver sozinho. Vou te carregar com jeito pendurado, meu bebê é o meu desejo, então me vejo e ninguém vai me ver sozinho. Vou te carregar com jeito pendurado, meu bebê é o meu desejo, então me vejo e ninguém vai me ver sozinho. Vou te carregar com jeito pendurado, meu bebê é o meu desejo, então me vejo e ninguém vai me ver sozinho. Vou te carregar com jeito pendurado.